Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um game, dessa vez Mega Drive, outra vez Battle Mania, beleza? Vamos tá vendo aí a abertura, a Madison, a personagem principal, né? E a Cristal, é um jogo feito pela Victor Kai em 1991, tá? É... o Battle Mania, na verdade, é o nome japonês, tá? Eu tô jogando aqui a versão americana que eu encontrei, que é o Troubleshooter, beleza? Mas é a mesma coisa, tá? Só muda que a versão japonês vai tá tudo em japonês, vocês não conseguem entender, beleza? Eu também gravei a continuação do jogo, né? Que é o Battle Mania Daiginjo Então, depois desse, provavelmente ele deve cair também aí pra vocês assistirem, tá? Então vamos lá, o joguinho aí, o que significa? Esse carinha aí, ele... Sequestrar um príncipe E aí ele chama Essa mina aí, ela é convocada pra ir resgatar, né? Esse príncipe aí É... o traço é bem anime, né? É bem legal Tipo, tem essa menininha aí, a Cristal Ela é tipo como se fosse a cientista, né? Ela que ajusta as armas e tal E aqui no começo da tela Outra tela que você passa, você pode escolher um armamento, né? E é usado com o botão A, tá ligado? É tipo um super Ele carrega Você solta E depois você espera ele carregar outra vez pra soltar outra vez, tá? Cada um é um estilo diferente aqui Eu costumo com esse Porque ele destrói tudo a tela, né? Porém, ele não te dá defesa Tem esse aqui que... Ele solta tipo uns negócios pra frente Esse aqui é... As bolinhas, ela tipo... Ela te protege um pouco, né? Ela fica girando a tela E esse aqui cria uma barreira vertical, né? É... Que você depois que ela solta Ela fica um tempinho Ela vai diminuindo a cor até sumir Se você posicionar essa barreira em cima dos mestres Onde tá acertando Vai bastante hit, né? Mas eu costumo com esse aqui Porque o mestre É difícil, mas não tanto Agora a tela aqui é pior mesmo, né? É... Ele tem um estilo tipo Forgotten Words, tá? Da máquina e do Mega Drive Aquele jogo da Capcom lá Que os caras flutuam Tá bem divertido A trilha sonora é muito boa E ele é bem desconhecido, tá? Vamos lá Nós temos aquele sanguinho ali Que são as quatro bolinhas Não é vida, tá? Que tá lá do lado direito Lá na fotinho Não é vida É o sangue Aí nós temos o Power Up Então vamos lá Com o B a gente atira Com o A solta o Super Que é o Charge ali, né? E com o C a gente inverte a menininha de baixo Tá? Porém a gente só toma dano com A menina loirinha, tá? A Madison A gente não toma com a de baixo, não Então fiquem ligeiros E cuidado com as telas Que às vezes dá umas travas, tá ligado? Então você tem que ir O... O Power Up, né? E o S é o Speed E tem a parte que ele... Que é uma flechinha pra baixo Que ele diminui sua velocidade, tá? Aí você que... Você que escolhe O sangue ele é acumulativo, tá? Então vocês tem que jogar muito bem Porque só tem... Ó, que eu soco Super mesmo Porque... É só dois... É só três continues, tá? Acabou aquele sangue ali Você já era Então vocês vão... Como se fosse o Sub-Chef, né? É bem de boa Nada de... Só com logo Só pra... Acabei matando até um outro Que era pra vir ali Ó, sanguinho Tô com sete, tá vendo? Corresponde a sete acertos Você pode ter até sete acertos Antes de morrer, tá? Muito cuidado Vai vir o mestre, o primeiro São seis fases, tá? É um jogo... Não tem... Não é tão comprido Acho que o segundo Ele é maior Vai dar uns quarenta minutos De jogo aí, por aí Olha que esse, ó Só com Super Ele... Ele arregaça lá, ó É bem besta, tá? Ele não faz nada Isso aqui Ele vai ficar difícil lá no... A segunda tela já é... Já começa a arrancar Um sanguinho legal Ah, enquanto o charge Tá carregando Se você apertar o botão De Super sem querer A barra diminui, tá? Sempre apertar na... Na hora certa Aperta aí sem querer Vocês tem que ficar ligeiro Na troca de botão, ó O C muda só A personagem de baixo, tá? A primeira tela concluída Tem que estar esperto Com o sangue, pessoal Tem que estar esperto Com o sangue Então vocês dançam Tem que acumular O máximo possível Falar que ele é o príncipe Que sumiu, ó Príncipe Eldon Eu não vou ficar deixando A história rolar Que é pra vocês Instigarem a vocês Jogarem e ver, tá ligado? É muito louco Vocês vão gostar bastante Vou com a mesma arma aqui Porque eu gosto dela, viu? Não acho ela... Essa aqui já é... Eu tenho que estar ligeiro Cuidado pra não perder Ó, tá vendo a flechinha? A flecha você diminui A velocidade Se você achar que você Tá muito rápido Cuidado Que merda, cara Opa Soltar Cuidado Ainda peguei um sanguinho Você tá vendo? O sangue tava escondido Então a hora que vem Uns foguinhos Dos encanamentos Tem que ficar ligeiro Cuidado Ó, ó E aqui é bom ser Não ter miséria, sabe? Ai, perdi um power up ali, ó Tá vendo? Ele é bem igual O Forgotten Worlds, né? Só que eu acho melhor, viu? É um jogaço do Mega Drive Vale muito a pena Muito Por isso que eu falo Que é bom usar essa arma Porque o mestre Geralmente você pega ele sozinho Então não é tão difícil assim, né? Mas Aí vocês que fazem a estratégia aí Ó, aqui tá mó ligeiro, ó Tá caindo esses trecos na cabeça Às vezes tem coisa escondida, tá? Na tela Por isso que eu achei aqueles coraçãozinhos Eu não achei em todos os lugares ainda não Pra mim tá difícil Ah, ok Aí você vai atirando É... Deidando eu vou perdendo lá Droga Mestre Tá com uns 14 de sangue Nossa, mas eu perdi muito sangue, cara Essas telas aqui sobe Ah, lembrando que se a tela te prender Você morre instantâneo, tá? Mesmo que você tenha sangue Então muito cuidado mesmo Ai, vai, 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 vai Tô preso ali Não é tão difícil não Ele só vai te acertar se você Se você for atropelado por ele, tá? Eu tô jogando aqui no normal, tá? Porém, se você jogar no easy No normal, no hard O final não muda, tá? Então no começo, assim Se você achar que tá Muito difícil Pode jogar no easy Aí não tem problema não Mas mesmo assim Ainda vai te dar um trabalhinho, tá? Vai achando que vai ser facinho não Que Essa arma lightning story Eu também uso muito no segundo jogo As vozinhas, né? Essa tela aqui Pra você morrer É fácil, tá? Só vai ter que fazer duas esquivas Não tem como matar aí, tá? A gente vai perseguindo as naves, né? Essa parte aqui Ela é meia chata Quando você Você tem que tacar essa arma aqui, ó Quando você solta Seu tiro não passa Nessas barreiras, né? Droga Apertei errado Agora eu tenho que ficar Ai Na hora Cuidado que às vezes Os inimigos saem dessa nave Esse jogo aqui na Na game pro De 0 a 25 Que é a nota máxima Ele ganhou 25, tá? Muito bom mesmo Aí tem uns que acham Que é muito cópia Do Forgotten Orbs É, né? Mas eu achei Que ficou melhor Achei que ficou pior, não E é um outro jogo Que eu vou trazer também É tudo treino, tá? Vamos lá Ai Droga Esperar mais um pouco Opa Levei um sangue Eu não posso perder De jeito nenhum Ele fica na mão Emboscada, ó As vezes só a bonequinha Fica presa lá Mas... Merda Pega um sangue Mas perde, cara É porque como tem duas vezes Você se confunde Ai Outra vez, cara Se você acha que vai acertar A pequenininha Debaixo E não é, né? Quando você tá com o tiro duplo pra cá Você não é acertado, tá? Então vocês... Ai, droga Posso que eu perdi dois sangues Ai, pra mim tá com uns 15 O mestrinho besta Vai vir pra cima Com a bicicletinha dele E você... Mete o super Pra se defender Droga Ai, na hora Beleza Ai Prepare-se para mais encrenha, cara Ai, vem o chefinho delas aí, ó Vamos entrar no Colossus Que é a nave do mestrão Esse é um jogo que praticamente Você tem que salvar, tipo Sem morrer Sabe? Tipo, de uma primeira E pra você recuperar depois O seu sangue Olha Não é fácil Ó A tela A tela Ela deixa você muito louco, cara É muito detalhe Graficamente Eu acho muito bom Viu Esse jogo Muito bom mesmo Olha só essas bolinhas Sai fora Depois ela começa A vir atrás de você Droga Com 11, cara Não Tá vendo Lá no fundo Às vezes Vem uma nave Parece que é inimigo, né Mas não é Do cenário Vou ter que acostumar Legal Um jogo muito Da hora Muito Eu vou Ter a ajuda pra cá Pra gente ficar mais forte É que às vezes Vem inimigo pelas costas Não dá tempo de você Virar, né Ó Pá Agora eu tô no máximo Não esqueça, tá O tiro Todo dano Você só leva Na loirinha, tá Na medicine A cristal, não É que como tem as duas Que nem eu disse, né Aí você se confunde Porque você quer Defender a de baixo Mas não precisa esquentar O jogo já é turbo Automático, tá Você não precisa nem esquentar Tem que arregaçar logo Então Aí às vezes O sangue Secreto Você acha Porque você tem que atirar No lugar, né Que era pra ele estar, né Então você acaba É muito tiro, né Você acaba acertando Sem Sem querer Dá pra brincar, não A menina ficou presa Ó Ó Aqui tá o sangue Vou soltar, não tem Ó O lixinho O lixinho Vem atrás de você, cara Ai, droga Isso que é problema, cara Tá vindo bem até Agora Lascou tudo de vez A maioria dos tiros Dos inimigos Você consegue destruir, tá Mas Você tem que bater Um pouco nele Ó O tiro da Joga Ai, meu Deus Perdi o sanguinho Cara Achei que ele ia morrer Antes Aqueles Duas bolinhas Então Esse mestre aqui É embaçado Tem que tomar cuidado Aqui, tá Porque se não Você Vai pra roça O certo É destruir As engrenagens Quero Pra não morrer Esmagado, tá Quero 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 meu deus não se periquito velho cara e resgatamos o príncipe vamos conquistinha não aumenta 100, não faz nada essa tela aqui a gente perde o super tá mas a gente ganha o príncipe aí pra esse dinheirinho é só pontinho tá nossa tá com 14 e 100 cara tô com 9 agora tá esperto com os mísseis tá que eles vão ficar caindo no coco o príncipe a gente não mexe tá um cuidado aí ele é bem charopeta conforme você vai pra frente ele vai pra trás você vai pra trás ele vai pra frente tá vendo e aí fica nesse lenga-lenga eu preferia ter o super do que ele acho que mais uma tela né nem sei qual tela tô aí já vai pro final aqui cuidado que eles separam as bolinhas né ó dá pra você destruir tá mas cuidado a parte da trilha sonora do jogo é muito bem feita aqui é bom você juntar todo mundo pra frente tá você consegue destruir o tiro do inimigo tá vendo só cuidado quando ele dá às vezes ele dá um arranque pra cima tem que tomar morreu antes opa você tentar ele fica lá dá pra você fazer muita coisa pra ficar decorando esses lances de de ficar virando foi complicado tipo jogar várias vezes viu ah mano dá vontade de coçar o zóio mano dá merda cara opa ah mano ai fora mano ai ah mano os dois sangue deixa eu ver que mestre é esse que eu nem lembro aí você junta todo o ataque pra frente é aqui mesmo tomar cuidado com os lasers né e o rabinho que ele solta os mestres não são tão difíceis não problema é a tela mesmo tem que ficar esperto tem que estar esperto tem que estar esperto e aí as vezes ele manda o rabinho logo aqui cara e aí vem o tirinho de fundo e você leva um saco de poeira e aí já era esse primeiro jogo é bem de boa tá bem tranquilão eles vão terminar de boa não é tão difícil não você só tem que tomar cuidado com o sangue tá porque se morrer tipo eu tenho 9 9 posso levar 9 hits se eu perco isso aí eu tô ferrado e aí vamos nós aí ó que da hora bem legal ó falando né não esperava isso dela mostro o o rei Frederico parece que vai ser o final né os traços é bem anime né no segundo ficou bem mais anime mesmo a mina vai embora a outra né olha lá fala solta os crédito aí não é a da paz e o barulho da cega cara e ora se não vai pro mestrão e e e e e e tá com a menina vai embora né aí eu perco a os armamentos né E aí o bicho fica. Vamos nós. Você pode ficar aqui, ó. Que é safe, tá? Tá disponível. Que ideia. Agora vem tipo um clonezinho nosso. Bem de boa, tá? Nada de exaltações. O nosso tiro no bom aqui, ó. Era. Ah, quando você passa de tela, você aumenta um sanguinho, tá? Decidi falar. Tanto é que aí eles deram, né? Eu tinha... Eu tava com nove, né? Nove ou sete. E aí eles aumentaram, né? Pra você enfrentar o mestre final. O lance dele é esse aí na calma, tá? Se você for querer rápido, você se lasca. Porque ele fica te perseguindo. E ele solta uns negocinho que não... Ó, ele vai parar. Ó. Ele solta aquele negócio. Agora eu venho aqui, ó. Agora eu venho aqui, ó. Coraçãozinho, ó. Tá? Agora eu tenho que ficar rodando ele, ó. Até ele... Eu posso ficar atrás dele, ó. Todos esses agora eu não pego ele de frente, tá? Eu venho atraindo ele pra cá, ó. Esse aqui a gente consegue destruir. Agora sim eu pego ele. Aqui, ó. Bem fácil. Bem fácil mesmo. Agora o dois já... Posso já ficar mais complicadinho. Mas nove telas, mano. Pode ficar aqui porque a gente consegue destruir, né? Isso. Agora acho que ele morre. Aí, ó. Aí vem a terceira fazinha dele. Acho que é a última agora. Tipo, eles vão fazendo umas... Umas piadinhas, né? Ai. Isso que é ruim, ó. Eu não tenho tiro pra... Droga. Droga. Parece que eu nem tô acertando ele. Mas tá, 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 pessoal. Pode ver que já mudou de cor, né? Ainda bem que eu tô com o tiro no máximo. Então tá lascado. Só fica mais o quê? Agora vai ver a ajudinha. Agora... Tá ferrado. Já falou o quê? Minha amiguinha. Caceta ele, ó. Aqui dá pra... Você pegar aqui, ó. Porque antes de me atingir, a menininha de baixo destruiu, né? Na era, papai. E tá aí. Battlemania. O Troubleshooters versão americana, beleza? Sem morrer. Jogo de boa, hein? Tranquilão. Aí, ó. Vocês vão conseguir terminar tranquilão, ó. Agora sim. Olha lá. A mesma coisa que ele fala, ó. Ha! A menina fica zoando. Ai, cara. O cara parece o Eduardo, cara. Tudo xarope. E é isso aí, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado do jogo, tá? É muito bom. É... Muitas vezes as pessoas não jogam ver a capa, né? Não entende. É um jogo muito bom. E o segundo é melhor ainda. Beleza? Então, é isso aí. Então, é isso aí. Quem não é inscrito aí, não deixa de se inscrever no canal pra fortalecer aí, compartilhar. Deixa de deixar curtida aí pra canal entrar em um pouco mais de relevância, beleza? Então, tá aí. Então, tá aí. Finalzinho. De boa. O segundo já não tem... É... Inglês, tá? É tudo em japonês mesmo. Então, tá aí, ó. Esse menino calhambéquezinho delas lá e o... E o mestrinho lá sofrendo no... Na motoca. Que jogo bom, viu, cara? Olha. O Mega nesse aí tá de parabéns, viu? Porque... Ele... Eu acho que ele superou o Forgottenworld, sabe? Eu acho que ele é bem melhor mesmo. Muito mais divertido. Forgottenworlds, ele é bom, não é ruim, lógico. Mas esse aqui, ele é... Os comandos funcionam melhor. Ah, e o 2, ele parece mais ainda, né? Mas quando eu estiver gravando, eu... Eu explico pra vocês. Não sei se tem muito... Olha lá, ó. Obrigado especial pro Shoshan. O Yamachan, o Simpson e o Kamosan. Ví que tocar, hein? Que fez, hein? Quem diria? Essa empresa sumiu, hein? Fez alguns jogos aí e depois... Sumiu do mapa, mano. Ah, e se eu não me engano, eu não sei se é essa fita ou do 2, que ela vale um dinheirão do caramba, hein? Vale um dinheiro mesmo, cara. Quem tiver ela aí, tá com... Tá mais com o dólar alto, vixi. Só dá uma pesquisada aí que vai vender caro. E tá aí. Esse é o final do Battle Mania. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Valeu. E... A gente se vê no Battle Mania 2, beleza? Falou, filhos!